Escureceu, era fim de um dia duro Alguém chegueu a barra da barra pesada O dia inteiro trabalhando pra caralho Pode gravar, não tem qualquer um, maluco Tô cansado, meu peito, meu peito, meu peito Assim, sim, já Tô travado, meu peito, meu peito, meu peito Assim, sim, já Assim, sim, já Assim, sim, já Perto no mar, nem sentia-se uma estafa Alguém chegueu a barra da barra pesada O dia inteiro trabalhando pra caralho Pobre garoto, não consegue fazer nada 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 Tô cansado, meu peito, meu peito, meu peito Assim, sim, já Tô travado, meu peito, meu peito, meu peito Assim, sim, já Assim, sim, já Assim, já Assim, já Assim, já Assim, já Tô travado, meu peito, meu peito, meu peito Assim, sim, já Tchau, tchau.